E ainda no Rio Grande do Sul, traficantes escolheram um lugar acima de qualquer suspeita para montar o negócio. A porta de uma delegacia. 30 metros. Essa era a distância do ponto de tráfico de drogas até a delegacia em Sapucaia do Sul, a 30 quilômetros da capital. Os policiais nem precisaram sair do prédio para aflagrar a entrega de drogas. Essa investigação, ela iniciou em razão de denúncias que nós recebemos da comunidade. Essa proximidade auxiliava nas vendas, evidentemente, porque tinha uma possibilidade de monitoramento da delegacia. Na frente do imóvel, havia uma oficina mecânica. Tudo para despistar a polícia. Os criminosos se aproveitavam da visão privilegiada para monitorar a entrada e saída de viaturas. Quem comprava a droga, retirava na porta. Mas quando eram grandes quantidades, a entrega era feita ali naquela praça, bem ao lado da delegacia. A droga era guardada em aparelhos eletrônicos. Duas pessoas foram presas e um menor, que estava escondido no banheiro, foi apreendido. Demonstra o total descaso que os indivíduos têm com a legislação penal e com os próprios órgãos públicos. Obrigado.